Como escolher a operadora que vai ter o melhor sinal na sua região? Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e uma das questões mais importantes antes de escolher a sua operadora de celular é saber se ela vai pegar bem ou não nos lugares onde você mais vai precisar que o sinal funcione. É claro que não existe nenhuma operadora que seja 100% boa em todos os lugares no Brasil, infelizmente, mas em cada localidade sempre tem aquela operadora que tem um sinal um pouco melhor. Então, pra você identificar isso é muito fácil e eu já vou te mostrar como é. Antes de continuar, quero te lembrar que aqui no canal tem vídeos novos de segunda, quarta e sexta com dicas sobre tecnologia, sobre economia, se você não quer perder as próximas atualizações, já se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto. Mas pra saber se a Vivo pega bem na sua região, a Oi pega bem na sua região, a Tim, a Claro, a Nextel, enfim, você vai fazer o seguinte, você vai baixar no seu smartphone esse aplicativo, Anatel Serviço Móvel. Através do aplicativo Anatel Serviço Móvel, você consegue verificar quais antenas de quais operadoras estão próximas das localidades que você precisa usar. Ou seja, se você quer contratar um plano da Tim, por exemplo, mas não tem certeza se a Tim pega bem naquele lugar que você deseja usar, seja no seu trabalho, na sua casa, na casa das pessoas que você costuma visitar, nos lugares onde você costuma sair. Se você quer saber se nesses lugares o sinal é bom, você entra no aplicativo Anatel Serviço Móvel, escolhe no mapa a localidade que você quer identificar e o aplicativo vai mostrar pra você todas as antenas de cada operadora naquele lugar e vai mostrar ainda qual tipo de sinal tem ali, se é 2G, se é 2G e 3G ou se é 2G, 3G e 4G. Isso ajuda muito na hora de escolher a operadora, porque não adianta nada, como eu sempre digo aqui, a operadora oferecer um pacote de um plano muito bom, muito barato, com custo-benefício excelente, se na hora que você vai precisar usar esse plano, o serviço não entrega um bom sinal pra você poder usufruir desses benefícios que você paga. Então antes de trocar de operadora, antes de pensar, antes de cogitar trocar de operadora, você precisa identificar se existe um bom sinal dessa operadora aí no lugar onde você quer usar. Então a melhor dica que você poderia ter é essa, baixar esse aplicativo e nele identificar quais antenas existem nessas localidades que você deseja usar o seu celular. Espero que a dica tenha sido útil pra você, se você gostou, passa pra frente, mostra pra mais pessoas, pra que mais pessoas também se beneficiem dessa informação. Posta no Face, manda lá no WhatsApp, tá bom? Fica combinado assim, se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você, tchau!